Deixa eu ver o que esses homens querem aqui Fala campeão Oi meu patrão, ali tem um cara que quer conhecer o senhor É mesmo? É Mas ele está morando aonde? Ele está aqui, ali debaixo Ele está fazendo uma casa nova e está lá Ah, é de terça-feira que ele vem para cá, né? Não, ele já está aqui Já está morando aí? Está aí Ah, certo, quer dizer que ele está lá? Então eu vou lá Beleza, eu vou lá agora Pois vai lá Está certo É na... É na verdadeira casa desse lado direito É naquele terreno que era do... Sibirino Do Sibirino, né? Você filmou lá Está certo, beleza, valeu aí É por isso que eu conheço você, que ele só vê você filmando Eu fui aqui com você Está certo É por isso que quando eu passar ali eu dou o recado aí pelo menos Beleza, valeu aí Está lá É por isso que eu conheço o seu pessoal mesmo Está certo, valeu É um rapaz que comprou um terreno aqui Acho que se eu não me engano é duas tarefas e meia Através do canal do TINCA TZU Ele... Ele veio de Maceió Né? E comprou um terreno Tem outro rapaz que também comprou mais quatro tarefas e meia também Ali na frente também É de Maceió também Aí ele... Esse rapaz aqui ele quer me conhecer aí eu vou lá Fala rapaz Tudo bom E esses boi É para vender? Não é nosso filho, eu quero trabalhar Tu mora por aqui mesmo Uma hora eu sou filho do seu Bié E é? Sobrinho do Bié Eu sou filho Ah, tu só é filho do Bié? É, filho do Bié Eu estava conversando com o Maceió Aí eu falei Rapaz Eu não conheço não É o filho do Bié não Ele falou Ah rapaz pode ir lá Porque eu conheço ele O Bié era muito amigo do meu pai É? É Tá certo Hum rapaz Tu mora logo ali no começo ali É É Eu sou filho do meu pai Eu sou filho do meu pai Você aí Aí é do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado esquerdo Ah do lado esquerdo Eu sou moleiro mesmo É? Hum Beleza Rapaz o Bié como é que está? Tá bom Tá repousando para fazer um exame Graças a Deus É É, tá certo Então falou Um bom trabalho aí Do lado Nada É isso aí Essa estrada aqui não tem saída Final dela é lá em Lá embaixo É onde o rapaz comprou lá o terreno Que está construído já né Ó Ó O rapaz fez uma Fez uma casa boa Acho que é essa daqui viu Se eu estou ligando É Essa mesma aqui ó Aqui ó Casinha boa que só Oxê Bom dia meuzinho que tudo bom? Bom dia Bom dia Tá só o ouro Tá só o ouro É isso aí Você foi que comprou o terreninho aqui? Foi isso mesmo fi Foi eu Foi? Esse é o famoso Tinga Tisil É ele mesmo É Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado É isso aí Mas é só o ouro mesmo Já terminou de fazer a casa não? Tá quase terminando né Tô terminando É É Tá ficando o ouro Rapaz é um terreninho bom isso aqui É um terreninho bom né Até de comprar esse terreninho aqui E eu comprei pelo teu canal Foi? Foi Tu fez o seu marco aqui Foi rapaz eu fiquei sabendo Inclusive também já tem outro cara Que comprou também o terreno aqui também Mas na frente ali De baixar também né Quatro tarefas e meia Foi Que era do meu cunhado É eu acho que é esse mesmo É comprou É ali entrando ali né É entrando ali é É isso 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 É É Mas aqui é bom viu Aqui é bom né Tranquilo sossegado Sossegado aqui Aqui é igual você tá no paraíso No paraíso É no paraíso É É exatamente é É Não mas foi assim Só precisou fazer rapaz uma barraginha Pronto água doce Agora água doce mesmo assim Pra cavar poço aí tem vez que tá doce saloba né É saloba E aí não pagoar algumas prontas aí que é bom demais Não dá pô Lá minha o meu não fiz lá Rapaz água é saloba mas eu faço tudo Só não faço bebê mesmo né Mas moro lá no Cicuá de São José Depois de Lagoa do Canto Ah é Ali no Isso é Eu moro ali perto É É E aquelas meninas que tu filmou Que nós estávamos olhando ali Ela mora lá no Cicuá de São José também Também ali né É Depois de Salva Ladeira né Exatamente Aquelas que estão a fim de namorar também né É a fim de namorar Pronto É elas mesmo Aí tem dois cavar aqui que tá solteiro né É Aí nós estamos indo pra lá Ah certo Agora vocês vão é Não Não Ah certo E elas sumiram Que eu mais não vi elas Elas estão viajando É E tá pra vender também isso aqui ó É É Tá pra vender também isso aqui É Inclusive eu fiz dois vídeos aqui também Eu fiz dois vídeos Se eu filmasse também Eu assisti o canal direto Eu sou teu fã não era um Se eu filmasse um chumato aqui atrás não foi Foi Chumato Acho que acabou né Chumato Acabou 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 Ah certo é Ô Digo Lá o cara falou que era com Era um assamento com até 60 metros Aí Se fosse menos aí dava um desconto Aí Quando o cara cavou lá Diz que era com 52 Acho que pra não dar mais nenhum desconto Aí foram os caras com 52 É Tu vai descer aqui e vai descer Não rapaz eu vambora Ah tu vai se embora Aí quando o cara veio colocar a bonte Diz que era com 42 42 É O cara mesmo marca Ou eles mesmo marcam Cabo do Poço O cara mesmo marca O do Poço marca É Marca Depois eu vou entrar em contato com tu Pra tu passar o número dele Pra ele vir aqui dar uma olhada aqui É só que esse cara que cavou era de Pernambuco Agora eu já perdi o contato dele Que o telefone dele não funciona mais Acho que já trocou né Mas tem outro de Palmeiras Mas tu sabe o nome dele? É Tem outro de Palmeiras Esse de Pernambuco Tu sabe de qual é a empresa? Rapaz eu acho que conhece ele É um cartão ainda Ele é de qual hora ele é de Pernambuco? Rapaz ele atendia Pernambuco rapaz E aqui também rapaz Em Alagoas né Mas eu leio no telefone agora Aí não atendo mais Quando você chama aquele canal do Mas aqui o Neguinçado Neguinçado É É Depois eu vou ver Você vai dar uns fotos aí É Aí tu vem todo dia pra cá Não Eu to vindo Toda semana eu venho né É Que é pra terminar Terminar e tudo que vinha olhar né É mesmo é verdade É Tá certo Beleza menino Falou Então foi um prazer viu Foi um prazer viu Já Já vamos embora Que daqui é que eu to vindo de Palmeiras Aí eu passei ali Aí o Jorge falou pra mim Ó o rapaz quer te ver Te conhecer Então eu vou lá É o Jorge já tinha visto ele Eu já tinha visto ele Rapaz Eu assisto o canal do Tinga Eu assisto o canal do Tinga Já faz uns quatro anos rapaz Eu nunca vi o cara do Tinga O cara só vê eles rindo É Eu gosto demais Eu gosto é O galego é a resenha da peste O galego é a resenha da peste É a resenha da peste E tem o galego agora e o Tinga Banha É Ave Maria é demais É a resenha só lá É a resenha da peste É a resenha da peste É a resenha da peste O Tinga fez duas filmagens Foi duas Na primeira ele não vendeu Na primeira ele não vendeu Vendeu na outra Na outra foi E no outro A primeira era 80 né Parece né Era Ele tava vivo aí Ele tava vivo aí Acho que tava vivo Eu ia comprar aquela casa ali Eu ia ligar pra tu Onde eu liguei pra tu Pra um terreno Aquele terreno lá Onde eu botei dinheiro Antes de comprar aqui Lá Na Estrela da Lagoa Um terreno que ele era Vinte por cem Lá quando você passa a estrela Eu sei Eu sei Eu sei Aí eu liguei pra mulher É Uma de cinco réu A mulher não fez negócio E foi Cinco mil Aí eu disse Aí eu disse Se a senhora resolveu Eu ligue pra mim Aí quando foi Com três dias Depois Que fizer a filmagem Que ela tinha vendido Foi Já tinha vendido Foi, vendeu, foi Aí pronto Aí depois eu ia comprar Aquele aqui do Chechel Aquela casa véia Ao lado da casa da Zira É É da Zira Pronto Aí tu fez aquela filmagem Fez a segunda É Eu só não comprei aquele terreno Porque tem aquele muro lá por trás Eu não comprei Não comprei aquele muro É, é mesmo É Exatamente Tudo estampado É, estampado Se o cara quiser muro vai pra cidade É, é verdade Com certeza Aí a mulher comprou Foi aquela Foi boa Aquela casinha Reformou ela Foi, foi Reformou Mas aqui é show Aqui é muito boa Essa visão aqui Essa passagem aqui é top Muito boa É pertinho da pista Eu fui Eu também Aquele terreno do Eu dos Toros Daqui de Bom Conselho Eu sei Aí ele te mostrou um terreno Eu fui e comprei o terreno Quando eu vinha de volta Aí tu fez a outra segunda filmagem Não tinha vendido Eu vou saber É, eu tô passando aqui tão pertinho Eu vou entrar pra olhar É, beleza, valeu Tá certo É, aqui é boa E aqui é boa Porque é tudo É tudo família Tudo família Tudo família Fica assim Depois eu convidar pra você vir aí Belezão, valeu Tamo junto e misturado Belezão, valeu Foi um prazer Tá certo Ah tá certo, beleza, valeu E essa aqui tá pra vender também E você vai ver que deu alguma coisa Oi E você vai ver que deu alguma coisa Deu 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 um pouquinho mas não deu Mas tá bom, esse é bom aí, viu É Falou 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 Calma, acho que é 5 toal por ver Melhor no batismo Muito bom aqui Vai morar É a tranquilidade total Aí é só o quê E aqui é bom O pertinho da pista aqui Aérea de 115 Achei maria É só alegria aqui Terreno muito bom ali Que ele comprou ali Aérea de 115